Oi gente, começando mais um vídeo aqui para o canal. E gente, hoje eu trouxe para vocês uma loja de moda evangélica, a Bianca Paula Moda Evangélica. É uma loja, gente, de fabricação própria, eles têm uma loja física e envia para todo o Brasil. Eu trouxe para vocês a coleção de vestido da loja, são caros vestidos, delicados, românticos, um mais lindo que o outro. Vale a pena vocês conferirem. Eu vou deixar na descrição, gente, o link dessa loja para vocês ir lá conferir preços, tamanhos, como está comprando com toda a segurança. Se vocês gostarem do vídeo, gente, deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho